Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando aqui mais um Blast Drops. E hoje eu queria falar um pouquinho com vocês acerca dos jogos que nunca finalizamos ou que deixamos para depois. Antigamente, quando você tinha um videogame, seja lá seu Nintendinho normal, seja seu Nintendinho clone, seu Master System, seu Mega Drive ou seu Super Nintendo, você ia nas locadoras alugar as suas fitas. Você, de preferência, foi na semana, pegava duas ou três fitas na sexta-feira para entregar na segunda-feira e fazia de todo possível para que aqueles jogos rendessem o máximo possível. Muitas vezes, você pegava um detonado, uma debulhação de uma revistação games, de uma videogame e fazia com que o passo a passo daquelas revistas, seguindo, criando diversão para si mesmo e finalizando o jogo. Isso é interessante porque, naquela época, você realmente tinha a sua possibilidade real de fazer render aquele jogo o máximo possível. Muitas vezes, o pessoal alugava uma ou duas fitas e rendia do mesmo jeito. E, quando era possível, a mãe, o pai, o tio, a tia, no aniversário, natal ou no dia das crianças, você ganhava lá a sua tão esperada fita. E aquela fita rendia, no mínimo, um ano inteiro, né? Um ano inteiro jogando Sonic 1, um ano inteiro jogando Mega Man 2, um ano inteiro jogando Super Mario Bros. 3, um ano inteiro jogando California Games ou Super Mario World ou seja lá o que for. Porque você não tinha outro jogo, né? Para poder passar o tempo. E era aquilo que você tinha na sua casa. Aí chegou a geração 32-bit, né? No caso, o Sega Saturno e Playstation. E com isso, com esses dois sistemas, a priori, eles não tinham pirataria, né? Eram consoles completamente fechados e você só tinha a possibilidade de comprar um jogo original. E aqui no Brasil, pela Tectoy ou lá fora, se comprando Sony e Playstation e o jogo de lá, um jogo que saia muito caro. E o salário mínimo era... E o salário O, né? Era isso aqui. E você tinha que se virar com, no máximo, um jogo daquela plataforma, né? Mas, depois de um tempo, em 95, 96, começou uma mudança de paradigma, né? Essa mudança de paradigma, o que se sucedeu? Tivemos a pirataria generalizada. Você podia pegar o CD, né? Do Sega Saturno, o CD do Playstation, comprar ele por 20 reais e começar a ter aqueles bônus e mais bônus de CD na sua casa, né? Jogando Resident Evil, Metal Gear Solid, Silent Hill, Darkstalkers, X-Men Assassin's Fight, The Knights, Daytona USA, entre tantos outros jogos das duas plataformas. E com essa pirataria, você começava a já deixar de lado vários jogos. Você jogava lá, pegava lá o Adventures of Lomax, por exemplo, jogava um pouquinho e achava um pouquinho difícil e deixava de lado. Depois você pegava lá o Rayman ou qualquer jogo do dragão lá, Spiral, ou então o Crash Bandicoot, jogava um pouquinho, enjoava e ia jogar mais pra frente. Você começava a acumular os seus jogos, né? E naquela época, nessa mesma época, em 95, 96, 97, 96, por aí, eu comecei já a ver os emuladores. É... Claro que ali era a conexão de escala, você tinha que fazer o possível, né? De baixar os mais jogos possíveis e ter no seu computador. E eu jogava muito Super Nintendo, Nintendinho, Master System e Mega Drive no DOS. E eu não tinha uma full set, porque full set são 600 megabytes. Baixar 600 megabytes naquela época era loucura. Você não gastava muito dinheiro, né? Você gastava uma noite inteira baixando e muitas vezes podia dar problema. E, com esses poucos jogos ainda, na minha parte, em emuladores, eu conseguia aproveitar bem esses jogos. Mas que, quando eu tive lá o Playstation e meus jogos piratas, eu fazia o que muita gente fez. Deixava muito jogo de lado. E isso, né? Era um pequeno complicador. Aí quando chegou a era Playstation 2, o negócio degringolou de vez. Quantos e quantos jogos você baixou pela internet, né? Aqui. É... Colocou no seu... Gravou no seu DVD. Vários jogos lá. É... Piram... É piramide não. É... Pilhas e pilhas de DVDs. Pegou esse videogame aqui, destravou, colocou uma... Uma Matrix ou uma Thunder Pro. Jogou um pouco. E também deixou de lado. Né? Um dos consoles mais vendidos do planeta, com vários títulos bons. E esses títulos sempre deixados de lado. E isso, né? Afetou muito mais o Playstation do que qualquer outro console. É a mesma coisa que aconteceu agora, né? Na geração passada, com o Xbox 360. Na qual o pessoal começou também a acumular os jogos piratas. Eu, no meu caso... É... Tive um acúmulo... É... Exagerado de jogos. Tantos no Steam, né? No caso aqui. Deixa eu até ver aqui. Quantos jogos eu tenho no Steam atualmente. Eu tenho... 267 jogos. Desses 267 jogos que eu tenho no Steam. Eu finalizei... Mas... Ao todo... Uns... 40 a 50 jogos. Quer dizer... O resto aqui... É puro... Acúmulo... De jogo, né? Tirando jogos de estratégia. É... Mas o que aconteceu mais comigo aqui... Foi o caso de... Eu ter acumulado... Muita... Full set. Eu tenho uma full set do Mega Drive. Eu tenho uma full set do... Do... Do Super Nintendo. Do Nintendo 64. Quer dizer... Eu achei uns 20 sistemas. Eu tenho uma full set completa. Full set completa... É erro, né? É full set. É... Isso eu joguei... 30% dos títulos... Dessas full sets foi muito. E... O meu... Digamos assim... O meu maior pecado atualmente... É ter... É... Esse consolezinho, né? O... Nintendo DS. É... E esse Nintendo DS... Eu tenho... Um... R4. Como muitas pessoas... Tem por aí. E nesse R4, né? Ter... Vários joguinhos. E entre eles... Ter uns... Dois ou três jogos que... Eu estou para finalizar e fazer... Quatro anos. Um jogo que eu demorei para finalizar. Eu joguei ele pela primeira vez em 2010. Eu finalizei ele em 2015. Foi o... The World Ends With You. Porque eu cansei de jogar... E deixei parado um tempo. E... Esse sisteminha aqui... Tem vários jogos que... Falta eu finalizar. Juntamente com o PlayStation 3 que eu tenho aqui. Na qual eu tenho... Dois jogos... Que... Foram... É... Vou colocar aqui outra música aqui. Que eu cansei dessas outras músicas aqui. É... Por exemplo, são dois jogos. Um deles é o... Final Fantasy 13, né? Que eu cheguei naquela parte do Grand Pulse. E eu... Larguei de mão. E o outro jogo aqui... Foi o... Beyond Two Souls. Que eu joguei um pouquinho e deixei de mão também. Assim como... O Master Effect 2 que eu já tinha finalizado no PC. Eu treinei no PS3. Só que... O jogo é tão ruim graficamente que eu deixei de lado. E... Aqui no computador atualmente eu estou jogando... Master Effect Andromeda, né? Que antes eu estava jogando... O... Resident Evil 7, parei. E antes que eu estava jogando... O Fallout 4, parei. E agora eu estou... Nessa pilha de... Ter... Que finalizar agora o Master Effect Andromeda. Para depois voltar a finalizar o Resident Evil 7. Para depois finalizar... O Fallout 4. É... É um acúmulo... De jogos... De muitas plataformas... Que você acaba não aproveitando muito bem. O que você deveria aproveitar... Quando você compra... Esses jogos, né? Muitas vezes você compra o jogo... Por comprar... E acaba... Nem jogando eles. No caso aqui... É o meu caso no Steam. Que muitos jogos que eu comprei... Foi naquele negócio lá do... Rubble Bundle, né? E está aqui acumulando... É... Poeira digital... Sem eu poder... É... Jogar nada deles. E vocês? O que é que vocês têm aí... Acumulado... É... Nas suas... Jogatinas? Quais são... As plataformas que você tem mais... Pecados... Né? De acúmulo... Então... Comente aí abaixo... E... Me diga aí... O que é que você ainda pretende jogar esse ano... E realmente finalizar... Valeu... E... Até a próxima! E! Iiiiio... Tchau, tchau.